E eles me dizem que eu não sou Digno pra falar contigo Ainda bem que és meu amigo E escuta a minha voz E eles me acusam Naquilo que eles acham certo Eu vivo em meio a um deserto Mas caminhando eu vou Ainda bem que estás aqui Pra ser minha companhia E conversar comigo Ainda bem que estás aqui Entendes o meu coração Que grita Quando sorrisa tudo que eu posso mostrar Mas minha alma sangra E eles me ditam Qual caminho que eu devo seguir E eles se acham certos Se perdem em palavras E se preocupam no que vão mostrar Mas vivem em desertos Ainda bem que estás aqui Pra ouvir nosso lamento E cuida do meu coração Ainda bem que estás aqui Pra enxugar minhas lágrimas E me botar no colo E me abraçar Não preciso ter mais do que eu tenho com você Quando eu fecho os meus olhos E minha alma se abre para te encontrar Contigo eu posso conversar Eu sei que tu me entendes Me compreendes Me compreendes Me ama como um filho O mais querido Jesus Meu coração é seu 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 Seu